Oi gente, oi gente, sou eu Elizabeth, esse é o meu segundo vídeo e decidi pra mostrar pra vocês Bom dia de São Valentim, unhas, maquiagem e atividade, espero que vocês amam esse vídeo e ponham um thumbs up Continui o show Quatro atividades que você pode fazer esse dia de São Valentim Faça um bolo de gomas Esse bolo é ótimo para uma festa e pode ser dado como presente se trocar o prato para um prato de papel e embrulhar com plástico Ficando cakes com a boy, still up, still fresh as a daisy Playing ting-ball all night long, everything's on me, I'm not easy Chanel, this, Chanel, that, hell yeah, all my girls vintage Chanel, baby It's no real deal, it's no big deal Número dois, faça uma venda de rosas para a sua escola Em primeiro lugar, arranja uma galera que te ajude Número dois, uma semana antes do dia de São Valentim, venda os bilhetes para as futuras rosas Parte da sua escola Os bilhetes tem que especificar quatro coisas Primeiro, o número de rosas que pode ser dado Em segundo, a cor das rosas Por exemplo, rosa para seu amor e vermelho para sua paixão Amarelo para um amigo e branco para seu BFF Terceiro, os bilhetes devem dizer a turma e o nome da pessoa sortuda que vai receber essas rosas Número quatro, no B-Day Entregue na sua escola as rosas de manhã para elas serem aproveitadas e fazerem um dia feliz para as suas pessoas E trazerem um dia inteiro de felicidade Número três, você pode jogar um jogo Imagina Casamento de Sonho no seu Nintendo Número quatro, você pode criar a sua própria bebida refrescante e cor de rosa para o dia de São Valentim Esprema meia lima para o seu copo E junte meio copo de sumo de frutos vermelhos Acabe com o 7-Up Delicious Comece com uma base para seus olhos A seguir, use um dourado para a primeira cor Use um bronze para o canto de fora do olho Misture um rosa clarinho no canto de fora do olho Use branco para iluminar o canto do olho e a sobrancelha Finalize com um eyeliner na parte de cima Preencha seus lábios com lip liner rosa clarinho Use um lip gloss cor de rosa mais escuro e preencha seus lábios Agora faça o contour na sua cara Finalize usando o highlighter Eu decidi fazer umas unhas de gel rosas com extensões Por fim, acabei com um bocadinho de dourado e ficar ao máximo E assim termina O meu vídeo de dia de som valentino Não se esqueça de subscrever meu canal E se você quiser, partilha com seus amigos Para eles de novo e meio e esquece Tchau 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 Tchau